O Universo é a minha gratidão, eu apresento o planeta Terra e a minha natureza, preço da minha existência, minha gratidão, eu ofereço. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Pai Aterno, Pai Santo, Pai Amado, bondoso Pai Celestial, grande Criador do Universo, perdoa os nossos pecados, exos e transgressões, nos envolva no âmbito do teu amor e ganhe-nos do Deus a tua bênção. Abençoa-nos, ó Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus Cristo é que eu vos peço e vos agradeço. Abençoa a nossa família, abençoa as nossas amizades, abençoa as amizades das nossas amizades, socorra esse planeta Terra, envia teus anjos, Senhor, e dá-lhes ordem acerca das pessoas que sofrem perseguições pela guerra, pela fome, por enfermidade, por questões políticas ou religiosas. Parai a todos, a todos abençoais de Deus, ungia esse pedaço de chão e dai bênção para nós produzir. Em nome do Jesus Cristo, que assim seja e amém. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Deixe-me nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Gratidão, Senhor, por toda a tua criação, por ter criado todas essas maravilhas que as nossas vistas alcançam e o que não alcança. Gratidão, Senhor, pela vida, pelo universo, pela Mãe Natureza. Gratidão, Senhor, por tudo que criaste. Eu te reverencio e te agradeço, Pai, por mais um dia. Muito obrigada, Senhor. Abençoa todos os que nos abençoam e abençoa todos aqueles que nos amaldiçoam. Feliz aquele que vem em nome do Senhor, usana nas alturas. Paz na terra aos homens de boa vontade. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Usana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Usana nas alturas. Obrigada, Mãe Natureza. Obrigada, Deus Criador. Obrigada, Mãe Natureza. É no silêncio que Deus fala. É no silêncio que Deus age. Silencie seu coração. Para que Deus venha te socorrer todas as suas necessidades. Deus, tudo aquilo que você está passando, creia, existe um Deus vivo que está ouvindo e sentindo o seu coração, ouvindo a sua voz. Fique tranquilo, fique tranquila, porque Deus está na sua causa. O Senhor é justiça. O Senhor é provedor. O Senhor te abençoa, te guarda e te proteja hoje, amanhã e sempre. Amém. E amém. E amém.